Na verdade, a gente vai agora falar sobre a coluna do Evaristo, porque tem gente que considera junho o melhor mês do ano, né? E o motivo são as festas juninas. Na coluna do pesquisador, então, da Embrapa, Evaristo de Miranda, ele conta a origem da festa que celebra as colheitas. Olá, se o mês de maio é o mês das noivas, o mês de junho é o mês dos casamentos, o casamento na roça, do santo casamenteiro Santo Antônio. É o mês das festas juninas. As festas juninas são, talvez, uma das tradições culturais mais fortes do Brasil. Elas representam, no mundo rural, aquilo que, nas cidades, talvez represente o carnaval. Mas o interessante é que, durante as festas juninas, o campo invade as cidades. As cidades constroem arraiais, quermesses, do lado das igrejas, nas escolas, nos clubes, em espaços públicos. E, sobretudo, à noite, as pessoas se reúnem. Muitas barraquinhas, muita alegria, muita música típica das festas juninas, dança de quadrilha, fogueiras e, sobretudo, uma culinária específica dessa época do ano. Uma culinária ligada com os indígenas, com plantas originais da América, não é? Muito amendoim, muita batata doce e, sobretudo, milho. Milho cozido, milho assado, pipoca, mungunzá, cural, pamonha e por aí vai. Isso se explica pelo seguinte. Os jesuítas, no século XVI, quando evangelizaram os índios, transportaram para o Brasil essas festividades que eram lá na Europa, no solstício de verão, para o nosso solstício de inverno. E fizeram disso uma grande festa das colheitas, uma celebração do final do ano agrícola. E é isso mesmo. O mês de junho marca o fim do ano agrícola. O ano civil termina em dezembro, mas o ano agrícola, a grande safra no Brasil, apesar da diversidade do país, o essencial termina agora em junho. E o balanço não está sendo tão negativo como alguns previdam, sobretudo para os grãos, não é? Se dizia que ia ser uma catástrofe, a colheita ia cair muito a produção. Na realidade, comparada com a safra anterior, talvez a nossa safra de grão seja 5% a 8% menor. O fato é que junho é para celebrar. Essas festas tomam conta da cidade. A festa junina é feita para todos. Para jovens, para crianças, para idosos, para todos. E o espírito do campo deve tomar conta desse momento. Seguir este que é o lema dos produtores de alimentos lá de Goiás, não é? Fazer o certo, fazer bem e fazer junto. Assim trabalha o agro, assim deveria trabalhar o Brasil.